E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. E hoje, como vocês viram no título e na abertura, eu trouxe aqui dois tiktokers de futebol. Vamos ver se eles são apenas tiktokers ou se eles jogam futebol também. Então já vem pra cá, ele que veio pra São Paulo, lá de Barretos, torce para o Palmeiras. Do meu lado esquerdo, vem pra cá, Kaique Nagari. E aí rapaziada, e aí goleiro de capacete? E aí, mano? Tô preparado, hoje é o dia do goleiro, então eu vou dar uma homenageada pra você aí. Bela homenagem. E agora, do meu lado direito, ele que faz vídeo fazendo dancinha, ele que faz vídeo metendo golaço, e é fã do Haaland e torce para o Corinthians. E pra cá, o Mike On. E aí galera, de boa? Então galera, no vídeo de hoje vai ser o Kaique contra o Mike, e vão ser três desafios de três chutes. Primeiro desafio, bola parada. Segundo desafio, um dos dois vai rolar, o outro vai chegar perdendo de primeira. E o último desafio, vamos fazer escorrer um pouco, driblimo. A pontuação vai ser cada gol um ponto. Rapaziada, Kaique no Tik Tok, e lá no Instagram, Kaique Nagai, segue lá. Pra mim é Mike On7 lá no Tik Tok, e Mike On7 Underline lá no Instagram. O meu é goleiro de capacete, e bora pro vídeo. Bora rapaziada, bola parada aqui. O goleirão não vai arrumar nada, o capacetinho vai sofrer hoje, é nóis. Vem com isso. Bora lá rapaziada, segundo chute, agora não erra. Primeiro é só pra crescer, bora. O que é da Champions, que é da Champions eu tô acostumado. Filho da Europa. Filho da Europa eu tô acostumado. Uuuuui, rapaz! Você foi lá na... Eu te amo! Ele me deu uma chapadinha, eu disse, se vou né, é o dia do goleiro, mano, tem que ter uma defesa bonita nesse vídeo. Eu não queria falar nada. O Mike ficou a semana inteira enchendo meu saco, falando que ia dar um pau. E vocês viram aí o que ele arrumou, né? Bora lá galera, minha vez agora, o Mike On não fez nenhum, então vamos abrir uma vantagem pra cima dele. A direção foi boa, subiu um pouquinho. Pô, o primeiro chute dele, do nada, me assustou, a bola desceu. Pô galera, nessa primeira rodada eu tava igual o Palmeiras no Mundial de Clube, mas vamos dar uma virada minhas partidas. Agora vai ser igual Rafael Veiga. Ai, 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 quero ver! Quero ver! Agora vai ser igual Rafael Veiga. Agora vai ser igual Rafael Veiga. Agora vai ser igual Rafael Veiga. Vamos Veiga! Vamos! Vamos! Eu tava escondendo o jogo, eu tava escondendo o jogo. Escondendo o jogo mesmo mano, meteu duas bolas. Pô, é muito engraçado, ele meio que olha pra lá, do nada chega ali na hora e ele já vira o pé, o cara é rápido. Quem é canhoto vai me entender. Isso aí é tudo conversa, agora que vocês vão ver o gênio aqui. Agora eu vou meter a do ralandinho galera, impipocável, destruidor, brocador, vem. Que ridículo meu! Parecia que a gente tava jogando assim ó, tipo, montanhas. Parecia montanhas. Dá uma chance pro nosso parceiro, já perdeu ontem, né? Primeira força de São Paulo, quarta força de São Paulo. Não vai arrumar nada, isso aí é jogador, decide no último lance, é o que eu tô falando. Nada de brincar, agora eu vou fechar a casinha, retrancar o time, quero ver ele passar. Então galera, bora lá, terceiro desafio, como o Kaique tem dois gols de vantagem, vamos fazer o seguinte, ele precisa fazer apenas um gol pra ganhar um vídeo, você precisa fazer os três mano, será que vai ser um hat-trick? Oh, por favor, acostumado. Eu vou tá igual o Felipe Mello, vou jogar por uma bola, vou achar esse gol e garantir a vitória. O cara tá confiante, então bora pro terceiro desafio. Não, mas vamos esperar acabar, porque eu não quero cantar vitória nesse tal. Não, mas vamos lá. Rapaz, ele deu um arrasta agora. É nóis, ó. Tomou! Ó. Flu! É nóis. Chega mais, Kaique, tem um vídeo que eu vi, jogou o Paulista de Latera, que time que era? Barretos. Pode ver, ele tá com fôlego em dia. Tô, tô. Tá cansado. Faz três anos já. Vai, mano, mano, você é jogador desse último lance que eu tô com fôlego. Não, mas vamos esperar acabar, porque eu não quero cantar vitória nesse tal. Eu avisei, no final, o pai decide, sumiu. E aí, você é jogador, não vai ter castigo? Ele perde, ele que lembra do castigo. É verdade. Ele podia ficar sem castigo, ele lembra. Não, faz ele admitir que o Corinthians é maior. Não, eu vou bolado, então. Eu vou bolado, ele não vai cantar o nome do Corinthians, nem ferrado. Acabou, acabou. Então esse foi o vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. O TikTok dos dois vai estar aqui na descrição. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintal